Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde, você já está acompanhando, curtindo e se conectando ao programa Conexão. E hoje, uma importante ação a ser destacada aqui no programa, que é justamente a limpeza, manutenção e também a pintura dos meios-fios aqui da Avenida Assis Brasil, na parte central aqui de Tapes. Vou conversar rapidamente com um dos fiscais aqui do contrato, integrante da nossa Secretaria de Obras, aqui da Prefeitura Municipal de Tapes, Marco Santos, que vai nos explicar. Essa é a nova empresa que vai dar manutenção e que já começa de uma forma totalmente organizada, né, Marco? Funcionários caracterizados, uniformizados e a população, inclusive, elogiando já esse primeiro dia de trabalho dessa empresa. Boa tarde, Voltaire, boa tarde aos contribuintes. Como você disse, hoje é o início do contrato, a KL foi a empresa vencedora e a nossa função como fiscal é fazer com que a empresa cumpra os contratos conforme a legislação vigente. É importante, né, os servidores da empresa estão uniformizados. Iniciou-se o processo hoje com a capina, a varredura de calçada e a pintura do meio-fio. Tá certo, esse é o Marco Santos, também fiscal do contrato, que está fiscalizando esse trabalho aqui para os contribuintes e para a população de Tapes. Aliás, a empresa, que através dessa parceria com a Prefeitura, primeiramente também está gerando e construindo empregos aqui para os moradores da cidade. Como é que é o seu nome? Manuel Bortolotti. Tudo bem, Manuel. Empregado agora? Empregado, graças a Deus que essa empresa veio para cá para nos empregar. E é uma empresa muito boa, patrão, patrão bom, equipou nós todos aqui para nós trabalhar e nós vamos ajudar ele na cidade. E além disso, deixando a cidade mais limpa, mais organizada e também todos elogiando. Neste momento, vocês já fizeram toda essa parte aqui da CIS Brasil, começando aqui e indo até praticamente a igreja Nossa Senhora do Carmo. Até o posto. Até o posto já. Até o posto de gasolina, até o outro posto lá em cima. O que vocês já fizeram nesse momento? Limpeza? Limpeza, raspagem, tiremos a terra e depois agora nós estamos pintando os cordão. Pode mostrar aí para nós como é que está sendo feito esse trabalho. A gente vai mostrar os bastidores aqui. É colocada uma tinta, tem também o seu carrinho e esse aqui é um instrumento de trabalho. São quantos funcionários, neste momento, da empresa que foram empregados? Parece que 14. 14? Ou seja, 14 novos empregos gerados também através dessa parceria com a Prefeitura e deixando ainda mais a cidade de Itapes mais limpa nesse trabalho que a gente vai mostrar a partir de hoje em mais uma edição aqui do programa Conexão. Ô Alex, como é que está a outra base? Estão limpando o dia inteiro e também gerando empregos aqui para a cidade de Itapes com essa nova empresa de limpeza, né? É, está muito bom, né? Estão gerando bastante empregos. Vamos deixar a cidade que é para entrar receita para nós, é, cara, deixar muito bonito para o turismo. É, facilitar para nós. Deixar a cidade principalmente mais limpa, né? É, mais limpa, mais arrumada e tal. Vai estar muito bem. Bom, a gente está agora acompanhando com a população aqui de Itapes o que eles estão achando dessa nova empresa de manutenção e limpeza e vou conversar com as pessoas que estão circulando neste momento aqui na calçada. O que está achando desse trabalho feito aqui pela Prefeitura? Acho ótimo. Está precisando. Nossa, a praia é tão linda, espera. Recebe tantos veranistas, turistas, né? E a apresentação não estava, né? De acordo com a cidade. Eu acho que está... Parabéns para quem está fazendo esse projeto aqui, que vai desenvolver, vai trazer turistas, vão elogiar a nossa cidade. Os caras estão trabalhando mesmo, né? Treinando hoje esse serviço da Prefeitura. Parabéns, senhor. Parabéns. Está gostando? Beleza. Muito bom. Tu acha importante a Prefeitura atuar e fazer a limpeza aqui? Sim, muito importante. O que está achando dessa nova empresa, que agora está dando mais limpeza? Começou hoje a pintura dos meios-fios. O que está achando tu como cidadão aqui de Itapes? Boa tarde, Voltero. Estou achando legal. Eu vi hoje pela praça, é um equipamento diferente que eles estão usando. Está bem legal. Gostei mesmo e é sempre válido, né? Agora chegando está quatro meses para o verão. Bom dar uma... Até para impulsionar os turistas, né? Com certeza. E até a própria população, né? Eles gostam de viver num lugar limpo. No teu estabelecimento aqui, Maninho, eles passaram bem na frente. O que está achando da estreia dessa nova empresa? Ah, está muito boa. Tu acha bom fazer a limpeza, começar já agora, para o verão? Sim, sim. Muito importante, né? Para o Itapes. Está gostando? Está. Essa tua avaliação é positiva? Positiva. Muito boa. Está certo. Esse é o Maninho, que é barbeiro e que tem seu estabelecimento exatamente aqui na Avenida Assis Brasil, que foi e é onde tudo está começando. Tchau. 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 Tchau.